O transtorno bipolar e o álcool é mais ou menos como gasolina e uma fogueira. Então, se você imaginar que se tem uma fogueira que é o transtorno bipolar e você colocar gasolina, o fogo só sobe. Isso para transtorno bipolar. Uma pessoa que tem transtorno bipolar e usar álcool, isso é uma tragédia anunciada. Então, o álcool tem que ser muito, mas muito restrito para pessoas que têm transtorno bipolar, sendo ideal a não ingestão de álcool por pessoas que têm transtorno bipolar. Legenda Adriana Zanotto